Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, no seu beijo No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon Amor, meu bem, mafã Mon Amor Lembro com muita saudade daqueles bailinhos Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se abraçar Você coloquei no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Que você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposo e você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se sentava E por mais que você se sentava Eu tinha certeza Eu lhe apertava e olhava o seu posto Eu lhe apertava e olhava o seu posto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso Eu todo cheiroso Alancarte e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposo e você era as uvas E eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E depois do baile na minha lambreta Aquele pronto bonito ia me abraçar Eu era um menino mas fazia o amor Eu era um menino mas fazia o amor Eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor E eu era um menino mas fazia o amor Obrigado.